Atenção, porque uma médica foi baleada dentro da ambulância. Calma, eu vou explicar pra vocês. Uma médica foi baleada dentro da ambulância. Acontece que ela acabou sendo atingida na perna. Só que o meu amigo Rafael Medeiros vai contar todos os detalhes pra gente, diretamente do SBT Cuiabá. Ô Rafael Medeiros, explica direitinho essa situação pra nós. Bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Oi, Marcão, bom dia pra você. Boa terça-feira pra todo mundo que tá acompanhando o Primeiro Impacto. Primeiro, vamos atualizar o estado de saúde dessa médica. Ela está internada nesse hospital particular aqui em Cuiabá, onde nós estamos. Ela passou por uma cirurgia ontem à noite e hoje ela segue em observação em um quarto de enfermaria. Não tem previsão ainda de alta, mas ela não corre risco de morte. Esse caso aconteceu ontem. Essa médica, ela estava em uma ambulância particular na cidade de Várzea Grande, cidade vizinha aqui de Cuiabá. Ela foi buscar um paciente que teve princípios de AVC na cidade de Várzea Grande. A caminho de Cuiabá, passando pelo bairro do Porto, essa médica acabou sendo atingida por uma bala perdida. De acordo com as informações da Polícia Civil, estava acontecendo um assalto em um restaurante no bairro do Porto e um motoqueiro tentou intervir nesse assalto. Atirou, tentou atirar em um dos bandidos que estava armado. Porém, infelizmente, a bala não acertou os criminosos e acertou a ambulância que passou pela rua. A bala atravessou a lataria do veículo e atingiu a perna dessa médica que estava fazendo atendimento no paciente com princípios de AVC. A médica foi socorrida pelos colegas e trazida aqui para o hospital imediatamente, juntamente com o paciente que teve ali os princípios de AVC. Recebeu os atendimentos médicos, ontem mesmo passou por cirurgia e hoje está aguardando alta em um leito de enfermaria. De acordo com a Polícia Civil, não houve prisões dos assaltantes que estavam cometendo o roubo em um restaurante. Eles conseguiram fugir e ainda levaram 720 reais em dinheiro e sete aparelhos celulares. Infelizmente, esse motoqueiro não se sabe se ele era policial, apaisana ou o que ele era, que ele tentou interferir, mas acabou dando errado. Os criminosos acabaram fugindo e essa médica segue aqui no hospital. A gente está atrás desse caso, continua nesse caso. A polícia já disse que já identificou os criminosos e se eles forem presos, Marcão, a gente volta aqui no SBT trazendo essas informações aqui no primeiro impacto. Tá bom, meu querido Rafael Medeiros e todos os amigos aí do SBT em Cuiabá.